20 anos antes Oi, você é nova por aqui? Sim, eu sou... Eu também O que você vai estudar? Negócios E você? Eu também Vamos comparar os horários Nós temos a próxima aula juntos, vamos lá? Preciso me preparar para essa noite Hã? Quem deixou essas flores no meu armário? Ei, você encontrou algo estranho no seu armário? Não, e você? Sim, eu encontrei isso Hum, estranho, eles se parecem com o que eu dei à minha paixão secreta E quem é? Eu tenho uma foto dela, quer ver? Quero Eu? Você quer ser minha namorada? Sim Você quer casar comigo? Sim, sim, sim Adivinha? Consegui um emprego em Hong Kong com um salário alto Eu devo aceitar? Sim, é uma grande oportunidade Podemos usar o dinheiro para futuramente criarmos uma família juntos Sinto falta dele Pera, tive uma ideia Ok, de acordo com o seu Facebook, ele deve estar por aqui Você tem que ir para a América? Preciso ir rápido, mas não se preocupe, voltarei em breve Tudo bem, te vemos em breve O que? Não pode ser, ele tem uma família secreta? Senhor, obrigado por sua organização Isso ajuda a crianças como a minha a conseguir brinquedos que não podem Sem problemas, obrigado por apoiar a minha organização E então eu vi ele lá, com outra família Bem, você parece chateada O que que é, bebê? Obrigada, mas eu não bebo Confia em mim Isso vai te deixar feliz Hum, sério? Sim, eu tenho certeza Ok, me dê uma Isso é um sentimento refrescante demais Ei filha, seu pai vai mandar mais dinheiro Eu não ligo pro dinheiro, eu quero ver ele Eu não quero saber, sai e gasta o seu dinheiro Onde você vai? Eu vou no shopping novamente Tem comida no microondas, tchau Crianças, vocês cresceram rápido Eu quero que sua mãe esteja aqui Eu quero fazer uma surpresa para vocês na Califórnia Aqui mais dinheiro Diga a sua mãe que eu amo ela Amo vocês Ei, o papai veio aqui, ele disse que te ama Você tá mentindo Ei, amanhã é o meu primeiro dia da escola Você pode me dar um conselho? Hum, sim Se divirta e seja legal Minha mãe pela primeira vez disse uma coisa normal Eu vou dar o meu melhor pra ser popular e deixá-la feliz Tchau mãe Tchau crianças Ah, eu não sinto isso há muito tempo O que eu fiz com minha vida? Minhas crianças estão tão velhas agora Durante anos eu tentei esquecer o que aconteceu naquele dia Mas não importa o quanto eu bebo a bebida Eu não posso esquecer Eu continuo fazendo isso Eu preciso enfrentar meus medos e falar com ele Mas como eu vou saber o que vai acontecer? Tenho medo da realidade Oi pessoal, eu tô aqui no final do vídeo Pra pedir pra vocês deixarem o like E se inscrever aqui no canal E eu quero dar um recado Que esse vídeo não é meu Foi feito pela Justine Mas ela me permitiu postar o vídeo, gente E em breve talvez tenha a parte 5 Então peçam lá no canal dela Pra fazer a parte 5 Que é a historinha Eu só dublei, tá gente? Não fui eu que fiz o vídeo Enfim, pessoal Deixem muito like Comentem aqui E se você não assistiu as outras partes Assistam lá Mas era pra você ter assistido antes, viu? É isso E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau